Alô, olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, beleza? Hoje é dia 9 de abril de 2022, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tô com uma sanfona top, top, pra quem quer uma sanfoninha top, 80 baixos, chegou a sua vez, eu sou o Thiago Moraes, meu Instagram é o Thiago Moraes MG, segue lá, o meu telefone de contato pra você comprar essa sanfona agora, é o 32-999-36-0003, eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, eu mando sanfona pra qualquer lugar do Brasil, e o meu site pra vender os cursos, pra você aprender a tocar sanfona é auladesanfona.com.br. Meus amigos, ótimo dia, ótimo sabadão pra todo mundo, é sábado e a gente não para, tá na mão aqui, ó, essa sanfoninha aqui, ó, ela é uma sétimo soprano, amigos, ela é a mesma escandale, tá, teclado, tem as escandalezinhas mais antigas, que o teclado é igual, a caixa é igual, então assim, é exatamente a mesma coisa, tá, sétimo soprano e escandale, é praticamente o mesmo instrumento, tem algumas diferenças, mas é de construção de detalhes, parece que uma marca gostava mais de uma coisa, um modelo de tampa, etc, mas é basicamente a mesma coisa, é igual o carro da Peugeot, carro da Citroën, carro da Fiat agora, usa o mesmo motor, entendeu? Esse motor 1.3 agora, que tá na, que tá no Renegade, que tá na Toro, é o mesmo motor da Peugeot, então é a mesma coisa, tem aqui com a sétimo soprano e a escandale, ela é o seguinte, ela é terça no teclado, quinta nos baixos, aqui ela não tem registro e aqui ela tem quatro registros, tá, vou te mostrar o som dela, está à venda por 5.400 reais, 5.400, ela pode ser sua, tá, ótimo estado de conservação, é uma sanfona antiga, Tiago, é uma sanfona antiga, tá, uma sanfona antiga, mas tá, ó, pulidinha, bonitinha, ó, o folezinho é o original, ele teve um recapzinho da percalina por fora, que é o original por dentro, mas tá, ó, a pressão de fole, ó, 100%, o trencone afinadinha, tá, o trencone é bom, é bom mesmo, tá, meus amigos? Aqui tá o Master Delo, ó, a noitentinha, top, sanfona levinha, pra quem quer aprender a tocar ou pra quem já toca há algum tempo, tá, ó, O que é isso? Aqui é o bandoneon. Aqui volta no Maza. Aqui é o violim dela. É um baixinho agarrando aqui, mas antes da gente enviar, claro que a gente vai dar todo o suporte para você. Aqui é o clarinete dela. Galera, é normalzinho, né? Antes de enviar, algum botãozinho, dar uma agarradinha, algum detalhezinho, isso é coisa normal. As notinhas também, antes de enviar, a gente confere tudo para enviar, tá bom? Isso é tudo revisado. E acontece, amigos, já aconteceu de instrumento italiano, eu tenho ali uma Piatanese minha e tenho uma outra Cachiglione. Se ela ficar assim e afundar todos os botões assim, elas costumam afundar. Aí a pessoa recebe a safona com os baixos afundados e fala, meu Deus, o que aconteceu? É só você colocar ela assim e dar três tapinhas na bundinha dela que ela volta os botões. Isso aí é absolutamente normal, tá bom? Aqui nos baixos, ó, aqui nos baixos. Ok? Certinho. Meus amigos, safona top, zeradinha. Assim, é um instrumentinho antigo, mas que está muito bem cuidadinho, tá vendo? Olha só, olha que instrumento bonitinho, ó. Tá? Todo polidinho, todo em ordem, tá? Todo em ordem. 5 e 400, mais o frete, eu mando pra qualquer lugar do Brasil. Uma sanfona ótima pra você trabalhar, uma sanfona pra você tocar com seus amigos, uma sanfona pra você brincar aí. Você vai ficar muito satisfeito com a sanfoninha. Ela é a mesma coisa da Escandale, tá? Não é conversa de vendedor, tá? É a mesma coisa, você pode procurar referência aí que você vai encontrar. Tá bom, meus amigos? Obrigado do carinho, obrigado da audiência. Aguardo o seu contato no 32-999-36-0003, que a gente manda essa sanfona pra qualquer lugar do Brasil. Ótimo sabadão. Pode entrar em contato no WhatsApp aí que a gente atende. Valeu, valeu. Um abraço.